A gente ainda tá sob o impacto aí do final de semana, né? O final de semana denso. O final de semana meio difícil de acreditar, mas são coisas que nós do rádio a gente acaba não se acostumando, mas acaba fazendo parte da profissão da gente. Quem tem que dar a boa notícia muitas vezes e a péssima notícia muitas vezes somos nós, né? Sim. Muita gente deve ter ficado sabendo pela Band FM à tarde, a gente tava cobrindo, recebemos as informações assim no meio da tarde e aí é óbvio que a gente vai pesquisar antes, o departamento de jornalismo da Band FM correu atrás, foi ver, a princípio recebemos aquela informação de que tava tudo bem, inclusive passamos essa informação no ar. É, todo mundo passou essa informação. Que veio da assessoria, da própria Marina Mendonça, né? E depois, a trágica notícia aí, já depois das cinco e pouco da tarde, confirmando a morte da cantora e de todo mundo que tava no voo. Ai, que juliação, gente. Final de semana diferente, né? Pecadinho, não é? E assim, infelizmente diferente pro lado ruim. É. Mas só é parte da nossa profissão, a gente sabe que quando a gente entra numa emissora de rádio, a gente sabe que a gente vai dar notícias boas, né? E notícias ruins, e infelizmente esse final de semana foi de notícias ruins. Inevitável, né? Você tocar a música e não lembrar que segunda-feira passada, nesse mesmo horário, a gente tava aqui se planejando pro show da Marina Mendonça. Ai, gente. Em Sorocaba, que seria quando que a gente iria imaginar, que a gente tava falando, sortendo ingresso, inclusive, aqui. O prêmio do programa, na segunda-feira passada, nesse horário, era justamente o par de ingressos pro show da Marina Mendonça. Quando a gente iria imaginar que seria o último show da Marina Mendonça, né? O último show da vida dela, né? Ai, gente, credo. É triste, e aí você começa a pensar. Viu? Tem gente que se preocupa, tem gente que fica aí com mimimi, por causa de porcaria, né, cara, por causa de besteira, por causa de idiotice, por causa de coisa pequena, não aproveita, não faz, não corre atrás. E aí, você vê, ó, uma pessoa de 26 anos, uma artista com um futuro, ela já era uma realidade, mas tinha um futuro brilhante. Sim. Marina Mendonça, desde o começo, ela sempre foi acima da média dos artistas do sertanejo. Ela sempre foi como compositora, como cantora. Eu me lembro, assim, do dia que eu recebi, até que a minha função de diretor artístico é receber música, ouvir antes, e eu lembro que do dia que eu recebi, eu recebi de um amigo, inclusive divulgador do Zezé de Camargo, Luciano Varela, um grande divulgador, ele me mandou a música da Marília Mendonça, Infiel. Eu me lembro nitidamente desse dia. Ele falou, Caju, eu conheço o Luciano Varela lá desde São Paulo, já desde a época que eu trabalhei em São Paulo. Ele falou, cara, dá uma ouvida nessa menina, que eu acho que vai bombar, hein? Se eu fosse vocês aí, trabalharia porque vai bombar. Eu me lembro muito bem. Ele, assim, ele é divulgador do Zezé há 280 anos. É o cara que vai, que leva a música nova do Zezé pra gente, entendeu? E bombou. Bombou, sabe? Bombou. A gente viu, deu no que deu. E aí você vê aí, gente, sabe? Você vê que a vida é tão curta, tão breve. Hoje você tá, amanhã você não tá. E tem gente que deixa de falar pra outras pessoas o que ela sente, se ela gosta, se ela não gosta. Deixa de falar com pessoas que gostam. Deixa de falar com mãe, com pai, com pessoas, né? Mas isso aí faz parte da vida, né, gente? Não tem que ninguém morrer pra gente começar a fazer isso aí. Mas daí, quando acontece alguma coisa, aí de repente acontece alguma coisa com aquela pessoa, aí você fala, putz, agora eu não vou ter mais a chance, entendeu? E é rápido. Eu tô dando um exemplo da Marília Mendonça, mas isso acontece todos os dias. Só que quem não tá acostumado a fazer isso, falei disso no Instagram, quem não tá acostumado a fazer isso, vai fazer dois dias agora e vai voltar a mesma coisa ali. Então, justamente, é isso mesmo. Tem gente que deixa de procurar correr atrás dos sonhos. Ah, eu sonho em ser radialista. Eu sonho, tudo bem que vai ser um sonho bem tosco, viu? Bem tosco. Vai trabalhar pra caramba, ganhar pouco e tal. Mas se você sonha em ser radialista, vai atrás, cara. Eu, a Marília Mendonça um dia sonhou em ser cantora. E foi. Se ela ficasse esperando, e aí nós vamos pra encerrar a conversa, se ela ficasse esperando, será que ela seria todo esse sucesso? Porque a vida dela foi breve. O povo leva com a barriga. A vida dela foi breve. Se ela tivesse esperado, ah, eu vou esperar daqui uns 10 anos, porque daí eu vou estar com tantos anos. Viu? Ela não foi. Ela foi desde os 12, dos 10. Ela já correu atrás do sonho dela. Resumindo, vai pra cima, meu irmãozinho. Justamente. Fica o exemplo. Vai pra cima. Se você quer, se você gosta, se você tá afim, se você tem um sonho, vai atrás. Você não sabe quanto tempo você vai durar. Corre atrás, vai lá. Entendeu? Enquanto você tá aqui, tá com saúde, tá vivo, vai atrás do seu sonho, vai atrás das coisas e das pessoas que você gosta.